Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2016 para PC e estamos aqui na última jornada, vamos ao estádio do Bessas jogar contra o Boa Vista, a última jornada do campeonato e precisamos só de um ponto, só precisamos de um ponto, vamos embora. A vitória é o ideal para mim, a vitória é o ideal, mas um ponto chega para conseguirmos ser campeões nacionais, por isso vamos lá tentar aqui fazer boa figura e não perder o campeonato na última jornada, porque isto seria muito mal. Vamos lá ver. São estes os 22 jogadores que vão entrar em campo. Vamos lá ver. Aplausos Ok, tudo a postos, vamos embora Último jogo da temporada E siga Pois, pois dá Caraca, espada Não vacilou, foi determinado E conseguiu fazer o corte Gaetano De novo a bola para o miolo Sálvio Pedro Vai tentar criar perigo Mete por cima das defesas Ah, caraças Foi uma excelente bola Havia espaço nas costas dos defesas Mas só um passo da probabilidade Podia ter furado a bola Epá, então, meu, fogo Dois aí não tiram a bola Sinceramente estou a gostar De ver esta equipa jogar Não perde muito tempo Com o processo ofensivo Olha para isto, mano Não, isto assim não Isto assim não Isto assim não é nada Isto assim é dar a bola a eles O Benfica Pressiona logo Nos instantes iniciais Da partida Claro, tem que ser Não, Nuno Vai, 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 vai Isto Tem que calmo Era para isto Caraças, pá, metem-se ali à frente, pá Não me deixam passar Está muito bem o plano de jogo E está muito forte individualmente Excelente combinação Vai Pedro Está a ganhar terreno pela esquerda É pá, então, mas como é que tu perdes a bola, oh Jimmy? Fogo, man Não consegue fazer o passo a rasgar É, a intenção estava lá Mas o passo Não foi bem escutado Recebe com hipótese de marcar Vem Grande Nuno A abrir aqui o marcador Rumo à conquista do campeonato Ainda bem com o concorso Ainda bem que o coloca Que é para não estar lá eu sozinho Bom gol aqui fora da área Mesmo ali à entrada da área Eles conseguiram abrir o marcador Bem, claramente não se deixaram intimidar pelos adeptos da casa E responderam com o primeiro golo da partida Porra, não há mais aqui para atrapalhar Fogo Passa muito perigoso Está de frente para o golo Foi um grande passo a rasgar Estes partes da ruptura são sempre muito perigosos Quando apanham um avançado desmarcado Mas depois é preciso fazer o golo Gaitano 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 Pedro Sálvio Pedro Avançam-te lá, time Nossa É nossa Por quê? Então batou nela Sim, é daqueles lances sem sentido Perdeu muito tempo a pensar em como arrematar E perdeu o gol Ah, caraças Faltam 5 minutos para o final da primeira parte Ficam com os ressaltos todos Tira, tira Ah, que caraças Foi, foi Tira daí, tira daí meu Isso Bem, este Boa Vista não está com muita vontade de nos dar o campeonato Pelas vistas parece que não Este jogo não está a ser nada fácil Olha para isto, olha para isto Qual é a necessidade desta bocaria meu Nem há amarelo, nem há nada Ah, bom Amarelo sem quaisquer surpresas Os jogadores protestam mas o árbitro já decidiu Daquela posição não sei se vai tentar o ramado direto Está muito longe, o melhor seria fazer um passo para o lado ou colocar a balanagem É para o Jimi acerta na balanagem Como é que tu não acertas isso? Como é que tu não acertas isso? Arrancou pelo meio em direção à balanagem Mas não conseguiu fazer o golo Começam o segundo tempo com posicionamento muito ofensivo Estão a arriscar bastante para chegar ao golo Joga arrasteiro para as costas dos defesas Tira Tira Vem O Benfica procura repetir a fórmula da última partida Que lhes permitiu vencer e convencer com uma avalancha de golos Que deixou a equipa adversária totalmente aturdoada F*** Não cara, se eu queria cancelar o remato pá Para as falhas de marcações a meio-campo que permitirem o remato Bola muito perigosa a pedir a desmarcação Esta defesa não vacila Sálvio Manda um chutão lá para a frente Ah caraças Ok Não estava Por acaso estava mas foi só um bocadinho Estava a acampar Arranque com a bola nos pés Vem guardião Boa defesa O remato e a brava lisa Conseguem outro canto Tira É pá Tira Prende aí a bola Fogo Olha-me Se não fosse o guarda-raso fazer esta super defesa meu Caraças pá Vem Vem Vá 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 Tanto tempo meu Tanto tempo caraças E aí A bola jogada junto a lateral Ashley Young tem a bola e espaço para progredir Epa Epa Que isto meu Que isto meu E eles conseguem o empate P*** Edna Samurai mostrou reflexos rápidos mas só isso não chegou O guarda-redes tinha que ter segurado esta bola Margarou-a para o pior sítio e a equipe acaba por sofrer o gol O Lindelof em vez de atacar a bola ainda recua, às vezes parece que para ao cérebro ali e aos defesas, não sei mesmo. O que é nossa? Nossa! Nossa! Caraças para o guarda-redes, meu! Epá, fogo, meu! Recuperas a bola e não controlas, caraças! Ei, passar ali por dois, nem sabe como, caraças! É! É! Tira-me a bola desse gajo, meu! Remate! Descobre isso uma grande oportunidade! Não há coração que aguente! Aproximamos-nos dos últimos instantes do jogo... Epá, o que é isto, meu! Que raio de passos são estes, meu! Parece tão parvos! Não vamos conseguir ganhar! Epá, passa a bola, meu! Passa a bola, o Salve! Joga, arrasteiro para as costas dos defesas! Pedro! Lacazette! Sálvio! O Enfica não desiste de procurar o golo da vitória! Coloca a bola por cima... Não, para assim não, caraças! Fogo, meu! O árbitro consulta o cronómetro! Tenta abrir uma brecha na defesa! Recebe em boa posição junto à lateral! Recebe a bola e pode criar perigo! Sálvio! Bora! Pronto, está feito! Campeões! Foi um jogo que soube a pouco, porque eu gostava de ter ganho este jogo, mas pronto! O campeão desvaneceu-se por completo! Um ponto... Era só um ponto que a gente precisávamos para ganhar e conseguimos aqui o empate! E está feito! Campeões nacionais! No modo... No modo... No modo... Na dificuldade de superestrela! Primeira vez que eu consigo... Ganhar um campeonato assim... Na maior dificuldade do jogo! E pronto pessoal! Está feito! Uma época... Difícil! Rendida! Mas que chega ao fim... Da melhor maneira! Pelo menos em termos de campeonato nacional! Depois o Porto ganhou! Até o Sporting perdeu! E está feito ali! Diferença de um ponto! Chega! Chega perfeitamente! Por um ponto se vence, por um ponto se perde! E... Está feito pessoal! Parabéns! Ganhaste a Liga Noz! Foi... Foi nomeado... Jogador mais valioso... JMV... Quer dizer... Jogador mais valioso... Da Liga Noz! Foste o melhor marcador da Liga Noz! Escolhido para a equipa da época da Liga Noz! Parabéns por ganhares o Prémio Melhor Marcador! És atualmente o jogador chave da equipa! Aliás! Parece que os adeptos te deram uma alcunha! Parece... Parece que lhe deram uma alcunha! Os adeptos agora chamam-lhe o Pistoleiro! Treinador! Hoje estás no oz inicial! Dá o teu melhor e boa sorte! Ok! Isto porque... Vamos ter agora... Ou seja! Já acabou o campeonato! Mas a época ainda não acabou! E eu vou fazer isto... Vou fazer... Vou jogar até começar... Até acabar mesmo a época! E... Isto... Ainda temos aqui... Dois jogos... Que o próximo episódio... Eu vou fazê-lo... Como tenho... Como habitualmente tenho feito... Quando é jogos de seleção! Vou fazer... Um vídeo com os dois jogos! E segue-se ali... A Colômbia! Que é já a seguir! E depois a Espanha! E... Eu vou já aqui... Gravar! Fica já aqui... Fica já aqui... Isto gravado! E pronto pessoal! Este episódio vai ficar por aqui! Conseguimos... Conseguimos finalmente... Ser campeões nacionais! Ganhar a Liga Nós! E... Próximo episódio... Vamos fazer... Vamos ter aqui dois jogos de seleção! Contra a Colômbia! E contra a Espanha! E... E são jogos amigáveis só! E depois... Eu não sei... Se é já neste... Se é já nesta época... Que temos... Ou europeu ou mundial! Eu não sei! Depois destes dois jogos... Vamos saber se calhar... Se há ou não! E... E pronto! É isso pessoal! Espero que tenham gostado... Da minha vitória no campeonato! E... Se gostaram... Força aí! Arrebenta aí com o like! E marcamos encontro para... O próximo vídeo! Dupla Jornada! Seleção! E o vídeo com dois jogos! Ok pessoal! Até lá! Fiquem bem! E fui! Tchau! Tchau!